A edição de hoje não poderia deixar de fora o público masculino, principalmente aqueles que adoram ficar despojados, mas sem perder a classe. Vale a pena investir em umas peças descoladas, como por exemplo uma camiseta com a gola V, ou então num tênis super colorido. Tudo isso para dar um upgrade no visual, que pode ser do Natal até no Réveillon. Dá só uma olhadinha em cada dica e faça a sua escolha. Agora é com vocês, meninos. Quem disse que a moda masculina não tem novidades está enganado. Os shapes variam dos mais ajustados no corpo para os sarados e magros, aos mais soltos para quem gosta de mais conforto. São camisarias e bermudas com estamparias diversas, como por exemplo as listras, os xadrezes e até os florais, que podem fazer sobreposições com t-shirts de várias cores por baixo. Como por exemplo o rosa claro, o verde, o lilás, o azul, dentre outros. Bem como as camisas de gola polo, para quem quer ficar mais arrumadinho. Ou então as blusas de malha, mas só que na gola V, para os mais modernos. Essas camisas e t-shirts, elas podem perfeitamente compor com jeans, com bermudas, de sarja, para fazer um visual casual, seja para o Natal ou para o Réveillon. E a dica final para quem pretende passar o Réveillon na praia, vale apostar nas bermudas de taquetel do estilo surfwear. E as cores, bom, elas vão de acordo com o gosto de cada um. Aposte também no tradicional branco se preferir. O importante é saber escolher a melhor modelagem que possa valorizar o seu corpo e você se sentir bem.